Olá, sejam muito bem-vindos ao vídeo que fecha as defesas aqui nas tier lists do canal The Playoffs, aquecendo os motores para a temporada 2023 da NFL. Vamos ranquear os safeties entre seis categorias, dos melhores aos piores, sem esquecer nenhum dos 32 times da National Football League, como já virou tradição aqui no nosso canal. Mas antes de eu apresentar quem vai me ajudar nessa missão, peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas tier lists também e, é claro, aciona o sininho para te ajudar exatamente nessa missão de não perder os próximos vídeos que virão no canal do The Playoffs. É ou não é, meu grande amigo, Fábio Garcia? Salve, minha gente. Vamos falar de safeties hoje, uma posição que, na minha opinião, vai ganhar cada vez mais relevância na NFL, que passa a bola pra caramba. É bem por aí, né, Lucas Oliveira, meu grande amigo. Sem dúvida nenhuma. Aliás, um safety que tem experiência em campo. Estamos aqui com o Fábio Rocha Garcia, o maior safety do Rio Grande do Sul, quiçá, do Brasil. Quiçá, do planeta Terra, de todas as galáxias. Dito isso, bora soltar a vieta para explicar as nossas prateleiras de safeties e ranquear todos os principais jogadores da posição em 2023. Voltando, então, bora compartilhar a tela e mostrar para vocês as categorias que a gente elencou aqui na hora de classificar os safeties. Temos a já tradicional elite, autoexplicativa no topo das nossas tiers. Depois, aquele que é um safety alpha, ótimo, mas não elite, né? Depois, temos aquele jogador que marca bem para fechar a primeira metade aí das prateleiras. Na segunda metade, temos aquele que é mais linebacker do que safety, né? É mais LB do que S, para ficar na versão reduzida aqui da sigla das posições. Depois, temos aquele safety que cobre mal, para não dizer que não sabe cobrir. E o bagre, né? Que é já a tradição aqui das nossas tiers, porque o termo que está mais popular do que nunca aqui no Brasil. Dito isso, também, como já virou tradição, começando pela AFC Leste. Fabio, temos uma dupla de muito gabarito, mas talvez uma idade avançada que faça eles se afastarem das principais categorias. Me refiro a Jordan Poyer e Mike Hyde, lá dos Bills. Então, Andrezinho, eu já não sei muito bem, né? Eu tratei eles por alguns anos como a melhor dupla de safeties da NFL. Eu já não sei se eu consigo esperar isso deles, tá? Até achei que os Bills deixariam um deles, pelo menos, ir embora. Eu vou colocar os dois como alfa para esse ano, mas eu acho que eu já não consigo mais tratar ambos como elite. É, eu acho que a idade chegou, principalmente na questão do Poyer. Ele vem de algumas lesões nas últimas temporadas também. Isso não tem afetado o jogo dele de uma forma tão grande, mas em 2023, muita coisa pode ter mudado nesse time dos Bills. E eu acho que eles vão ter um ano alfa em 2023, sim. Boa, agora chegamos a um jogador que eu sei que Fábio Garcia é fã demais lá do Miami Dolphins, Javon Holland. Esse é o ano que ele se estabelece nas cabeças da posição? É bem possível, né? Eu falo muito da chegada do Vic Fangio lá em Miami. Acho que ele tem tudo para transformar o Holland numa arma sensacional para essa defesa. O meu coração quer dizer que ele vai ter um ano elite, mas eu acho que já estaria hypando demais. Vou trazer ele como alfa, mas talvez ele arranhe, sim, essa superfície da primeira prateleira. É, vou esperar um pouquinho para ver como o Vic Fangio vai trabalhar esse jogador. Ele é um cara que realmente tem muito potencial e das mãos de um coordenador como o Vic Fangio pode, sim, ser um jogador elite. Mas essa temporada eu ainda acho que ele vai ter um ano alfa. Agora, Lucão, vamos lá para a Nova Inglaterra de Kyle Duggar dos Patriots. Duggar acho que é um cara que marca bem, vou ser bem sincero. Acho que não tem muito o que falar além disso. Eu vou trazer ele como um marca bem também. Acho que é uma boa classificação para ele, terceira prateleira ali. Acho que é isso que eu espero dele neste ano. Jogador sólido, mas sem aquele teto estratosférico, né? Agora vamos para o New York Jets, Lucão, com o Jordan Whitehead. O Whitehead tem na companhia dele o melhor corner da liga. Tem um bom front defensivo, principalmente na questão da linha defensiva com os ideais. Mas eu ainda acho que ele tem que melhorar a cobertura. Talvez, acho que ele vai ter um ano mais lanebacker que safety, para ser bem sincero. Eu acho que ele vai ter um ano de produção de alfa, para ser bem sincero com vocês. Não acho um jogador tão elevado assim, mas é que é uma DL que é absurda, né? A gente está vendo só a DL reserva dos Jets jogando jogos de pré-temporada e treinos conjuntos. E tem um índice de pressão inacreditável. Então eu acho que vai sobrar muita bola positiva e esse cara vai aproveitar bastante. Bom, vou fazer a média então e deixar aqui na terceira prateleira de marca bem. Acho que fica de bom tamanho, considerando aí as análises dos meus companheiros. Lembrando que sempre quando tiver divergência eu vou ter que desempatar. Agora, chegamos a AFC Norte com uma dupla bem interessante também, né? Que une experiência e juventude. Quero que o Lucão comece a análise de Kyle Hamilton e Marcos Williams do Baltimore League. Ainda estou esperando um salto muito grande do Kyle Hamilton. Não sei se vai acontecer nessa temporada. O Marcos Williams já vejo é um cara mais pronto. Acho que já mostrou muito mais na liga. Eu acho que o Marcos Williams vai ter um ano de marca bem, para ser bem sincero. E o Kyle Hamilton ainda vai ter um ano de mais linebacker que o safety. O Lucão começou pesando a mão aqui, né? Que maldade. Eu acho que o Kyle Hamilton vai ter um baita de um ano. Realmente um ano muito, muito, muito positivo. Eu vou trazer os dois para marca bem. Acho que o Williams é um excelente safety, tá? Deixando bem claro aqui. Eu acho ele excelente. Mas ele ficou muito marcado por conta do milagre de Minneapolis, lá quando ele jogava ainda pelos Saints. E daria para puxar ele para a Alfa, sem problema algum, assim. Com a chegada do Clown, ele deve produzir mais pressões. Não tanto sexo, mas mais pressões. E é uma defesa extremamente bem treinada, né? Pois é. Eu estou um pouquinho mais otimista em relação ao Hamilton também. Que teve um início de trajetória profissional Claudicante. Mas nos últimos jogos do ano passado, principalmente, teve uma boa projeção aí de melhora. Então, por enquanto, deixamos a dupla aí de Baltimore na terceira prateleira. Agora vamos para a Cincinnati, Fabio. Falar sobre Nick Scott. É, Cincinnati já é um problema, né? Porque eles perderam dois safeties, né? Que foram bem importantes nesse processo de estabelecimento como um grande time. Eu espero um ano de cobre mal. Acho que talvez os safeties de Cincinnati sejam um grande companhiais de Aquiles e façam esse time perder a divisão para os Ravens. Concordo com o Fabio. Acho que perder dois não estão importantes para essa defesa, né? E caras que ajudaram, ajudavam muito essa questão dos quarterbacks também. Descobriam muito bem. Acho que os safeties de Cincinnati esse ano vão ter esse problema de cobrir mal as jogadas. Maravilha, amigos. Agora chegamos ao Cleveland Browns de Grant Delpit, Fabio. O que você espera do jogador para esse ano? O Delpit era uma sensação universitária, né? Quando ele estava ainda... Era um pouquinho mais jovem. E quando foi chegando mais próximo da NFL, essa sensação foi virando uma realidade muito triste para ele. Foi selecionado muito depois. Um ano antes do draft dele, colocavam como uma escolha top ten. Ele saiu no segundo, acho que no terceiro dia até. Eu vou colocar... Ele não é um linebacker. Ele não é um jogador que a gente pode dizer que ele é mais linebacker que safety. Na verdade, ele é um verdadeiro safety. Mas ele é a quarta partilheira para mim e é isso que eu espero dele neste ano. Concordo com o Fabio. Acho que ele é um cara que faz uma boa cobertura até. Ele marca bem muitas vezes a jogada, mas algumas vezes ele também tem uns erros que não são explicáveis. A cobertura dele está bem. Ele está no homem a homem com o seu adversário, com o seu playmaker do ataque. E ele não consegue finalizar a jogada. E isso, às vezes, deixa a desejar em muitos pontos. Agora, Lucão, para fechar a AFC Norte, talvez o principal candidato até agora à nossa primeira prateleira, me refiro a Minka Fitzpatrick do Pittsburgh Steelers. Esse não tem muito problema e nem dificuldade para eleger. Fitzpatrick Elite é fantástico. O salto que ele conseguiu dar de Miami para Pittsburgh e como ele consegue manter o alto nível e o alto padrão ano após ano. Não tem muito o que falar sobre isso. Excelente. Excelente Elite. Bola para o próximo já. Não tem o que discutir. Elite. Famoso Elitaço, né, Fabio? Elitaço. Maravilha. Agora vamos para a sua, AFC Oeste. Então, inicia para a gente falando sobre a dupla de Denver. Você conhece tão bem por enfrentar tantas vezes Justin Simmons e Karim Jackson. Como é que a gente vai classificar esses dois? Eu espero que o Karim Jackson não voltasse. Não sei. Eu esperava que ele não fosse ficar em Denver esse ano. O Simmons é Elite. Não se fala sobre isso. Não se debate. Isso para mim não se debate. Elite absoluta. Mais alto patamar. O Jackson eu já não consigo ver da mesma forma. Eu vou colocar ele como... Eu espero um ano de... Eu espero que um ano seja de marca bem. Porque ele vai ter que cobrir jogadores bem difíceis de marcar. Exemplo do senhor Travis Kelce. Ninguém consegue me marcar. Concordo com o Fabio. Eu acho que o Simmons é um cara Elite. Eu não vejo ele melhor com o Minka muitas vezes. Mas é um cara que... Ele traz para campo um diferencial absurdo. O Karim Jackson é um cara que marca bem. Ele vai ter bastante dificuldade. Bastante trabalho marcando muitos jogadores esse ano. E acho que ele vai dar conta do recado. Agora partindo para o atual campeão. Kansas City Chiefs, Justin Reed, Lucão. Cara, Justin Reed é um cara que evoluiu bastante com o espanholo, na minha opinião. Mas ainda é complicado. Acho que ele é um cara que tem boas coberturas marcando. Eu acho ele melhor que o Karim Jackson. Então, acho que é justo deixar ele na prateleira de marca bem. É difícil. Eu gosto muito desse jogador. Muito dele. Que é kicker também, né? Ele é engraçado porque ele é kicker também. Além de safety, ele chuta fio de gol mesmo. Se precisar, ele vai chutar. É engraçadíssimo isso. Mas eu acho que ele é um jogador que a gente pode trazer como um ano de marca bem. Porque a defesa dos Chiefs, ela tem um bom uso de seus defensive backs. Ela consegue produzir bem com eles. Mas às vezes ela cede bastante big plays também, né? Então fica nesse boom or bust aí. Eu acho que o Justin Reed como um marca bem quase alfa é bem justo para ele, sim. Fechamos esse consenso, então. Agora, Fabio, uma duplinha do seu Las Vegas Raiders, que conta com o Marcos Epps e Trevon Moirig. Acho que também uma boa combinação entre juventude e experiência. É, sim. O Marcos Epps, ele demorou um pouquinho mais para se desenvolver na liga, né? Veio de uma escola pequena. O Moirig já chegou tido com uma escola de primeira rodada, que eu vou sair só na segunda. Isso é que o Las Vegas sofre muito com a mudança de coordenadores todos os anos, né? Então isso é uma coisa que já vem acontecendo na defesa há muito tempo. E este ano vai ser a primeira vez em que os jogadores vão ter o mesmo coordenador para o segundo ano, que é uma coisa bastante surpreendente. Eu espero que eles tenham um aumento de produtividade. Eu acho que vai ser uma dupla boa. Mas não dá para cravar isso ainda, né? Então eu vou trazer aqui que... Eu vou botar os dois nessa quarta prateleira aqui. Eu acho que eles até vão produzir mais do que isso, tá? Especialmente o Trevor Moirig, mas eu não tenho como garantir isso. Então ainda depende de um pass rush, depende de conseguir enfrentar Justin Herbert e Patrick Mahomes, né? Duas vezes no ano. E Russell Wilson. Então eu vou colocar eles na quarta prateleira aqui. Eles não são linebackers, né? O Marcos Epps até tem algumas características de um. Mas eles não... Não é o nome da prateleira em si, sim o patamar dela aqui na nossa escada. Eu só vou discordar com o Fábio do Trevor Moirig, que eu acho que ele é um cara que marca bem. Ele vai ter um ano produzindo dessa forma. Eu acho que ele tem essa capacidade, como ele mesmo falou. E eu vou dar esse votinho nele de confiança de um ano de marca bem. Vamos então fazer esse agrado para o nosso torcedor dos Raiders e subir o Moirig aqui. uma prateleirazinha, porque o potencial está ali. Vamos esperar com que ele renda dessa forma também. Agora chegamos ao polarizante, tanto em termos de disponibilidade quanto estilo de jogo Darren James, né? Mas eu acho que o que ele faz, ele faz bem demais. E apresentou uma evolução na completude do seu jogo nos últimos anos também, Fabio. E a gente pode, portanto, classificá-lo nas cabeças aqui da Timista? Eu vou colocar ele como elite, tá? Ele é, assim, eu espero um ano de elite do Darren James, tá? Por quê? Porque a presença dele faz a defesa dos Chargers todos jogar de uma maneira melhor. Então é um jogador que entra fazendo sua posição e toda defesa funciona de uma maneira muito mais coesa, muito mais inteligente e muito mais produtiva. Por isso que eu acho que ele vai ter um ano de elite. Talvez os stats dele não sejam tão impressionantes, mas ele faz todo o impacto numa unidade inteira e isso é algo louvável, né? Ainda acho que ele tem problemas para coberturas mais longas, então se você mandar ele cobrir o fundo do campo, ele vai ter bastante dificuldade. Mas, como você falou, o que ele faz, que é aquelas primeiras 15 de aras do campo e patrulhar muito bem a linha de scrimmage, ele faz isso muito, muito, muito bem. Além de ser um grande líder, pra mim vai ter um ano de elite. Concordo, acho que ele saudável é um grande jogador, ele é um cara que, o único cara que voltando de lesão conseguiu produzir muito bem, de lesões graves que ele teve na carreira. É um cara que é fundamental nessa defesa dos Chargers. É incrível a nitidez de como os Chargers são com ele na defesa e quando ele não está. Acho que ele faz uma total diferença. Sem dúvidas, o principal nome dessa unidade defensiva de Los Angeles. Agora, chegamos à AFC Sul, com um cara que foi um fenômeno em termos estatísticos no seu ano de calouro. Quem joga a liga IDP de Fantasy Football, que escala o jogador individual de defesa, sabe muito bem o assombro que foi Jalen Petrie, do Houston Texans. Muitas oportunidades também para estar em campo e somar estatísticas. Dito isso, projetando o desempenho dele na NFL em si, como é que a gente vai classificar o segundo anista, hein, Fabio? Eu adoro esse jogador, né? Adorava ele no draft, acho que é uma belíssima escolha que os Texans fizeram. Chegou Demico Ryan, chegou Edge. Se ele produziu tão bem assim, sem tudo isso, ele deve aí... Eu vou ser um pouquinho conservador e eu vou colocar ele como alfa, arranhando a primeira prateleira. Acho que ele tem tudo para produzir como um safety elite e realmente ser um fator que mude jogos lá para a Houston. Uma máquina. Esse cara produziu junto com o Stanley Jr., junto com uma defesa que não tinha muitos nomes. O time como um todo não tinha muitos nomes. E eu, assim, adoro o jogador, acho que ele vai ter o ano alfa. Concordo com essa questão do Fabio Trouxe de talvez arranhar o Elite em 2023. Vamos ver se ele dá ainda mais salto aí do ano 1 para o ano 2 na NFL. Agora vamos para Indianápolis, com o nosso querido Julian Blackmon. Lucão, como é que a gente vai classificar ele? Acho que, como a gente já trouxe alguns problemas defensivos que os Colts podem ter ao longo do ano, não é que ele faça a cobertura mal, mas acho que ele vai ter um ano de cobre mal. Acho que a defesa vai sofrer com todo esse grupo de defensive backs. Vai ter muitas dores esse ano e isso vai passar pelos safeties. Eu acho que vou concordar com o Lucão. Eu acho difícil esse fundo de campo aí conseguir... Eu gosto desse jogador, tá? Ele é melhor do que cobre mal. Ele é bem melhor do que isso. Mas é uma defesa que eu acho que vai ser muito exposta. Agora a gente está vendo aí talvez o Jonathan Taylor vá embora. Então é um ataque que perde a capacidade de gastar relógio, de respirar, se isso realmente acontecer. Tem um quarterback que já mostrou lançamentos inacreditáveis bons e inacreditavelmente ruins também. Então essa defesa vai estar bastante em campo. Eu acho que ele vai ser bem exposto, sim. Fechamos então em cobre mal aí para o representante dos Colts. Agora lá para Jacksonville temos André Sisko dos Jaguars. Fabio, como é que a gente vai classificar ele? Um baita jogador, né? Ele teve um ano muito interessante em 2022. Eu vou colocar como um aninho de alfa ali para ele, mas aí bem mais próximo de um marcar bem do que um de elite. Mas gostei muito do que ele produziu. Está crescendo, está doendo para crescer e talvez doa um pouquinho mais esse ano. Concordo. Acho que ele vai ter essas questões, esses problemas, mas pode entregar o suficiente para subir um pouco na prateleira, mas eu concordo com o Flávio. Partindo para a Tennessee, um cara que já foi decisivo por mais de uma vez em vários jogos dos Titans. Me refiro a Kevin Bayard, Lucão. Cara, eu gosto muito do Bayard. Muito, assim, muito. Muito. Mas eu acho que ele vai ter um ano alfa, para ser bem sincero. É um cara que é elite para mim, como jogador, como um todo. Mas em 2023 eu acho que ele vai ter um ano de alfa. A alfa está bem justo para ele, mas é um cara que decide jogos mesmo. Boa, amigos. Então, fechamos a EFC Sul e a conferência como um todo. Vamos para a NFC, começando novamente pelo leste, que você conhece tão bem, né, Lucão? Então, abre para a gente os trabalhos, falando sobre Malik Hooker dos Cowboys. Um cara que eu tinha uma expectativa muito maior, para ser bem sincero. Um cara que veio como um ball rock do college. Acompanhei ele muito no college de futebol, por ter vindo de Ohio State. Mas eu não consegui ver esse potencial que ele tinha no universitário no nível profissional até hoje. E eu, sinceramente, acho o Hooker como um bague. Para ser bem sincero. Nossa senhora! O Malik Hooker tinha a habilidade para ser um safety de absolutamente elite na NFL. Ele surgiu muito bem entre os profissionais. Lesões, 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 né? Eu vou colocar como um cobre mal para ele, porque eu gosto muito do Dan Quinn. Então, eu acho que ele pode realmente... Tem o Micah Parsons lá, né, que é um animal. Ele ganhou um contrato novo também, né? É, eu vou trabalhar como um cobre mal e torcer para ele ficar saudável. Eu já tive muitas lesões que afetaram bastante a produtividade dele como profissional. Dessa vez, vou junto com o Fábio. Muito pelo entorno. Vai conseguir deixar ele longe da nossa última prateleira, que ainda está vazia, hein? Vocês, antes da gente apertar o play, me prometeram que dessa vez ia ter bastante bagre. Já estamos em mais da metade aqui dos times e nenhum até o momento. O povo clama pelos bagres. Então, vamos ver se eles aparecem logo mais. E quem começa agora a análise do New York Giants, é claro que é o Lucas Oliveira para falar sobre Xavier McKinney. Potencial gigantesco. Até sofreu uma lesão muito parecida com o Jason Pierre Paul, perdendo parte dos seus dedos, né? Tendo uma lesão muito grave na mão, quase perdendo o movimento completo da mão. Mas eu acho que o Xavier McKinney, com a chegada do Deontos Banks, vai ter um ano de marca bem. Vou ser bem sincero. Por mais que, às vezes, o Wink Martins deal vacile e deixe muitos seus defensive backs expostos, mas o potencial do cara é gigantesco e eu consigo acreditar que ele tem esse ano de marca bem. Bom, o safety não voltou da lesão ainda, né? Não a performar muito bem. Eu acho que ele vai ter um ano mais de linebacker do que o safety. Apesar da evolução do Kevin Tibodon. Dessa vez... É bom, Tibodon. Vou... Junto com o torcedor, né? Conhece tão bem o Lucão. Então, vamos dar um voto de confiança aí para o McKinney na terceira prateleira. Agora, chegamos ao Philadelphia Eagles, que tem tantos talentos na defesa e eu quero saber se o Terrell Edmonds não é um dos principais, mas pode se beneficiar de todo esse entorno, Fabio. Como é que a gente vai classificar o jogador? Ele é um bagre, tá? Ele é um bagre. É um safety muito fraco. Eu acho ele um safety muito fraco mesmo. Eu vou colocar que ele cobre mal porque eu gosto muito do front seven do Eagles e ele vai pegar algumas coisinhas. Vou botar até mais assim. Vou botar que ele é mais linebacker do que safety, tá? Porque vai sobrar muita coisa boa porque não adianta. É incrível o que a gente vê no Philadelphia Eagles, né? Além de ter o Fletcher Cox, né? A gente tem jogadores históricos nessa franquia ainda daquele time do Super Bowl. A gente vê o Nolan Smith que é uma das maiores notas entre os calouros nos jogos de preseason. A gente vê o Jalen Carter brincar de jogar futebol americano e estão acabando de chegar na liga. É assustador. Então, esse cara ele vai se dar bem por isso, entende? Acho que nem assim, viu, Fábio? Vou acabar discordando com você porque ele é um baga e vai perder a posição dele, tá? Eu acredito que ele vai perder essa posição de titular de safety lá nos Eagles e, assim, o que o irmão dele joga ele não consegue jogar na liga. Vamos abrir os serviços, então, na nossa última prateleira com o Terrell Edmonds dos Eagles como o Bagri. Vou junto contigo nessa, Lucão. Agora, pra fechar, NFC Leste, começa pra gente a análise do Cameron Curl, Fábio. Nossa Senhora. O que esperar de um jogo? É, é um jogador que tem uma DL muito boa mas enfrenta bons recebedores enfrenta bons... enfrenta o Jalen Hurts, né? Dizem que o tal do Daniel Jones ganhou massa muscular e tá no melhor aumento da vida dele, né? Então, Dak Prescott ele vai ter que enfrentar. Vou tá um mano mais linebacker do que o safety sendo legal aí por causa desse front desse front que eu gosto bastante dessa DL principalmente o interior. É, diferente do que a gente falou dos Eagles acho que ele é um cara que consegue produzir um pouquinho melhor com o Edmonds mas eu ainda acho que ele cobre mal pra ser bem sincero. Dessa vez vou junto com o Fábio e dar esse votinho de confiança aí pro Crow na antepenúltima prateleira aqui da nossa tier list. Agora chegou o momento, hein? Vamos para o norte com o querido Ed Bojack Jackson jogador veterano, né? Já produziu talvez alguns anos de elite e é bastante importante pra capitanear essa defesa e com muitas mudanças tendo acontecido nessa off-season lá do meu Chicago Bears eu quero muito saber a análise dos meus companheiros e o que esperar do jogador pra 2023, Fábio. Esse é um belíssimo jogador, né? Sobreu lesões na adversidade ainda isso afetou o draft dele teve um ano espetacular na liga naquela defesa lá que o Vic Fangio inclusive pensou lá em Chicago e prometeu que vai ter um dos melhores anos da história dos safeties na galáxia, né? Eu vou colocar um marca bem pra ele e esperar e ver que ele me prove um pouquinho o contrário. É, o Ed Jackson pra mim já não vai ser o principal jogador desses defensive backs dos Bears desse ano talvez mas ele é muito importante pra essa defesa ele vai ter um ano de marca bem acho que até o líder dessa fileira. Boa, e vai ser muito importante pro desenvolvimento do resto dessa secundária bastante jovem com muito potencial principalmente do Jacquin Brisker outro safety É, que é o safety que eu gosto lá esse aí é top Exatamente Fica a menção rosa então aí pro nosso queridíssimo camisa 9 do Bearzão Partindo então agora para Detroit vamos falar sobre uma dupla o recém-chegado CJ Gardner-Johnson vindo dos Eagles e o Trace Walker the third Lucão como é que a gente vai com as peças desses? Ah, o CJ Gardner-Johnson não tem muito pra mim é um cara alfa talvez até tem um ano é que ele tinha uma secundária muito boa lá em Philadelphia e um front seven muito bom mas tem o Aiden Hudson acho que ele vai estar nessa linha do alfa já o companheiro dele eu acredito que vai ter um ano de mais linebacker que safety sendo bem eu assino embaixo assino embaixo é bem isso que eu espero mesmo dessa dupla o Gardner-Johnson teve um ano de elite lá nos Eagles mas não é tão difícil jogar como seja numa defesa como a dos Eagles né a não ser que se você seja um bagre vai ter que se provar no novo time né agora vamos pra Green Bay pra falar sobre Darnell Savage Fabio manda a bala bagre bagraço 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 detesto esse jogador não pela pessoa tá não sei nem como é que ele é a personalidade nada mas acho que ele deixa muitos buracos numa defesa que consegue pressionar que tem cornerback ele nunca acha o Tyrande eu fico apavorado com a incapacidade do Savage de cobrir o campo não faz cobertura bem não consegue acertar um hit certo não consegue produzir tackles nada 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 e não faz nada pra mim é um bagre Lucão e pra fechar NFC Norte com o Harrison Smith nessa defesa dos Vikings que tem algumas lacunas já foi um jogador elitaço já teve apoio de hitman enfim conseguiu produzir muito na liga mas a idade chegou o senhor tem que combateu cara hoje eu acho que marca bem mais laneback que safety ainda vou dar esse voto de confiança que acho que em 2023 ele vai ser um diferencial dos defensive backs ele vai marcar bem eu espero um ano alfa dele sou muito 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 fã do Harrison Smith muito fã dele muito vídeo vi dele muito mesmo realmente o cara é muito bom eu vou esperar um ano alfa dele porque mesmo o mais velho pra mim é um cara que joga natalho aqui tá difícil desempatável mas eu acho que muito pelo entorno desqualificado que ele vai ter que conviver lá em Minnesota o ano da expectativa que é sempre o principal norte que a gente tem aqui vai ser de terceira e não de segunda na prateleira infelizmente pra esse jogador que já fez bastante história no NFL Harrison Smith agora vamos pro West eu que tô com eu que tô com o entorno desqualificado aqui pelo amor de Deus tem que ter também a pequena provocação entre a divisão aqui né eu tô usando esse termo tem que representar né Fabio a gente percebeu esse tipo de clubismo depois o torcedor dos Raiders aqui nos comentários depois o torcedor dos Raiders que é cubista né torcedor dos Raiders que não gosta dos jogadores injustiça que injustiça vamos agora então para o West abrindo serviços com o Arzana Cardinals que tem uma dupla bem interessante né Fabio mas o principal nome ainda é Buda Baker como é que a gente vai classificar ele talvez talvez se alguém argumentasse comigo assim Arzana Cardinals tem a melhor dupla de Saints da NFL talvez eu não discordasse tá Jaylin Thompson é excelente Buda Baker ele é muito muito bom mesmo eu vou esperar um ano de elite do Buda Baker eu acho que ele vai ser aquele brilho no meio do nada então eu vou colocar ele lá em cima por isso eu acho que vai ser o cara que vai como ninguém produz nada ele vai estar produzindo pra caramba alguém vai ter que produzir nessa defesa né como você trouxe o Jaylin Johnson não tá com a fotinha aqui mas merece sim todos os créditos pelo pela cobertura por tudo que ele traz pro time e Buda Baker é um cara que assim eu gosto muito do Harrison Smith com todo respeito mas eu gosto muito do Buda também mas eu acho que o fator saudável quando o Buda tá saudável ele é impagável assim é um cara que consegue fazer a cobertura muito bem acerta o hit muito bem cara Buda Baker pra mim é um defensivo back completo e vai ter um ano de 2023 Elite agora Lucão vamos lá pra Los Angeles porque eu acho que em mais um exemplo de selecionamento de nome por exclusão lá nos Rams a gente puxou o nosso glorioso Jordan Fuller o que você espera pra ele em 2023 acho que vai ter um ano de cobre mal é Jordan Fuller vai ter um ano de cobre mal acho que entre os defensivo backs é o que menos vai afetar de fato o time negativamente eu gosto desse jogador mas eu acho que o entorno não vai ajudar nem um pouco ele ele vai acabar sendo exposto um cobre mal tá bem bem tranquilo boa agora vamos para duas duplas interessantes aí de San Francisco e Seattle começando pelos Niners temos a revelação o Talanoa Rufanga e o Tachon Gibson como é que a gente vai classificar esses dois Fabiano Rufanga vai ter um ano de elite hard hitter bom marcador às vezes ele come um pouquinho cedo demais e ele acaba indo para o local errado mas mesmo assim por outras vezes ele acaba conseguindo se recuperar então mesmo quando ele tem uma primeira leitura errada ele se recupera isso é incrível mas é um jogador absolutamente fantástico esse Rufanga vai ter um ano de elite mas seu companheiro eu vou colocar que é mais linebacker do que safety mesmo porque eu acho que ele não consegue produzir no nível que um safety bom produziria com um front tão pesado como esse front lá dos 49ers e ele também se beneficia muito de ter o Ringlaw de ter o Fred Warner acho que Rufanga ele consegue é incrível como ele vai side to side muito rápido mesmo tendo erros às vezes ele corrige muito bem então Rufanga é elite para mim as cheers estão bem caminhadas concordo agora então para fechar a NFC Oeste temos um veterano e um jovem talvez em momentos bem dispares da trajetória da carreira o tão polêmico de Amal Adams que infelizmente teve que lidar com mais uma lesão muito séria no passado mas tem a companhia se conseguir entrar em campo do Kander Diggs que foi aí uma revelação para essa secundária rejuvenescida do Seahawks como é que a gente vai gratificar esses dois Fabio? O Jamal Adams cobre mal ele é a definição de um safety que não não consegue cobrir e aí claro o que o coordenador inteligente vai fazer vai aproximar ele da linha scrimmage e vai deixar ele fazer sex ele teve um ano de bastante sex e tal mas é um jogador que me irrita porque é mais swag do que produção então se tiver botar ele para marcar ele realmente acaba deixando desejar eu vou deixar ele como um ano de cobre mal está voltando de lesão não vou acreditar muito nele nesse ano não e quando ele diga eu vou colocar como marca bem porque eu acho que é justamente isso ele marca muito bem apesar de que às vezes ele toma uma bolinha nas costas é os Seahawks trouxeram até muitos reforços para esse corpo de defensivo inclusive o Julian Love como safety que deve começar o ano no lugar de Jamal Adams porque a gente não sabe a condição física que ele vai ter até o começo da temporada mas o Adams é realmente a definição do jogador que cobre mal como o safety cobre mal ele é um cara que na linha de scrimmage joga muito bem mas ele não consegue acompanhar nenhuma marcação e acho que voltando de lesão vai ser ainda mais explícito e com o Andrew Diggs é um cara que marca muito bem mas eu não consigo ver ele como um alfa ele é um cara que faz o seu papel muito bem consegue fazer as coberturas mas não é um cara que desempenha tão bem assim numa defesa partindo então partindo então para a NFC Sul por probleminhas técnicos não temos a imagem de Jesse Bates recém-chegado lá em Atlanta o jogador que foi tão importante para a secundária do Cincinnati Bengals e agora está no destino novo com o contrato poupudo Fabio como é que a gente vai classificar o Bates aí para 2023 baita jogador baita jogador mesmo eu espero um ano de elite por conta de todos os investimentos que os Falcons fizeram e por conta também de chegarem poucos quarterbacks na divisão que realmente vão desafiar a qualidade do Bates não elite-aço assim é um cara que consegue de fato impactar no time os Bengals conseguiram colocar duas franchise tags seguidas nele e mantê-o lá por um tempo mas finalmente ele conseguiu buscar o seu contrato e buscar o valor que realmente ele merece na liga e acho que 2023 vai ter um ano excelente partindo agora para a Carolina temos a nossa última dupla aqui entre safeties para classificar Von Bell e Jeremy Chin cara são dois caras que eu gosto bastante o Jeremy Chin já foi um híbrido até jogou de linebacker jogou de safety é um cara que claquinha muito bem mas eu gosto das coberturas que ele faz bem acho que 2023 vai ter um ano de marca bem enquanto Von Bell ele dependia muito do Jesse Bates em alguns momentos lá em Cincinnati mas é um cara muito bom ele consegue fazer uma marcação mas eu acho que ele mais um ritmo ele consegue mais ser um linebacker safety eu acho que ele vai atuar mais assim lá na Carolina do Rio do Norte eu vou subir o Jeremy Chin para a Alpha acho que ele vai ter um belíssimo ano o Von Bell eu vou manter ali acho que o Chin ele é um jogador bem completo que ele consegue fazer a zona suja ali para a defesa e isso acaba ajudando bastante o que o cara lá na frente precisa fazer boa dessa vez vou desempatar junto com o nosso coordenador defensivo e subir o time uma prateleira agora chegamos ao veteranaço Texugo do Mel Fabio Tyrell Matthew lá jogando em casa pelo segundo ano agora no New Orleans Saints sim, finalmente ele queria muito jogar em casa em algum momento da vida profissional mas ganhou o Super Bowl acabou indo para lá depois o Texugo vai ter um ano alfa na minha opinião acho que é uma defesa como eu falei é uma defesa envelhecida de Mario Davis já está na casa dos 34, 35 anos Cameron Davis o Texugo não é jovem também o Letmor também já não é mais jovem então a defesa do Saints ela vai ter que se rejuvenescer em breve mas ainda acho que ele consegue ter um ano alfa especialmente com quadrobacks tão instáveis na sua divisão ele na frente do Baker Mayfield eu aposto nele o dia inteiro cara concordo acho que concordo não foge muito disso acho que o Texugo do Mel ele é um cara que consegue ainda ter uma grande produção na liga é um cara que é um diferencial com essa defesa e acho que em 2023 ele conseguirá contribuir bastante com essa defesa do Saints boa agora para fechar lá em Tampa Bay Lucão um jogador bem interessante né Anthony Winfield Jr gosto muito muito do Winfield Jr acho que ele consegue contribuir de uma forma fantástica em muitos aspectos da bola o problema é que esse time como um todo vai ter grandes problemas em 2023 eu vou colocar o Anthony Winfield Jr como alfa acho que ainda assim mesmo com esses problemas ele vai ter um ano alfa nessa temporada eu acho que ele vai ter um ano de marca bem porque a defesa além do Varavé ali a gente tem uma instabilidade no corpo do lineback não sabe o que vai acontecer com o David White não sabe exatamente como é que vai ser esse pass rush apesar do Todd Bowles ter um um track record interessante como coordenador defensivo essa secundária eu acho que vai deixar um pouquinho a desejar e o Anthony vai cair um pouquinho ali para a terceira prateleira Boa amigos então ó fechamos não apenas nesse cinco mas também com o Jess Bates fazendo o sexto elemento da nossa principal prateleira e considerando esses seis nomes quero saber qual que é o top five dos meus companheiros começando pelo Fábio acho que o melhor ano de todos vai ser do Minka gosto muito desse jogador o Fanga vai ser o segundo Durvin James terceiro Simmons quarto Jess Bates em quinto concordo acho que eu acho que o Jess Bates vai ter um ano melhor que o Thurvin James só acho que é a única coisa que eu mudaria o Jess Bates vai ter um grande ano a gente não está com ele imagina ele aqui mas ele estaria na minha quinta posição então ó imaginemos o Bates aqui e para não fazer a desfeita com o maior defensive back da história do futebol americano no Brasil vou ratificar o voto do Fábio deixar o Darren James pouco à frente aqui do Simmons para a gente fechar o nosso top 5 dito isso agradeço demais aqui aos meus companheiros em mais uma jornada de cheerleaders se liguem para não perder acione o sininho se inscrevam no canal e não se esqueçam de deixar o like e comentar aqui com o que vocês concordaram ou discordaram porque polêmica é o que não está faltando nas nossas queridas cheerleaders valeu demais até a próxima e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço